Bom, o assunto que envolve o cenário político de Mojimirim é a cassação do prefeito Luiz Gustavo Estúpio e também do vereador Arim Macedo. Para falar sobre esse assunto, inclusive sobre uma polêmica lançada hoje na rede social, na página do prefeito, todo mundo leu lá, a carta de renúncia. E aquilo, os olhos estatelaram e ninguém mais piscou, né, diante daquele anúncio. Ele está em pessoa aqui para falar comigo. Prefeito Gustavo Estúpio, boa noite. Boa noite, Alair. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo até nós, viu? Muito obrigado e para mim é uma satisfação estar sempre aqui, trazendo inclusive o lado nosso da informação. A renúncia que sai hoje é essa, a renúncia de ficar quieto. Às vezes apanhar, a Bíblia nos ensina, né, a levar um tapa e dar outra face. Isso a gente faz, né, é o papel até nosso fazer. Mas em determinados momentos, simplesmente omitir a informação é deixar a população desinformada. Então, a mídia aqui em Mojibirinha é uma imprensa livre, do jeito que tem que ser, ela noticia os fatos. Trazer a gente aqui para dar a nossa versão, né, também é muito importante para que a população faça um julgamento mais com dados, né. Em relação ao pedido de cassação, prefeito, em relação ao pedido de cassação do prefeito e também do vereador, Aline Macedo, o senhor acredita que errou ao contratar a empresa do Ari para o consórcio? Absolutamente, porque não foi eu, não foi a prefeitura. O consórcio, existe um conselho gestor onde eu não participo, né, eu sou um secretário de saúde, né. O que nós fizemos foi, quando nós assumimos o mandato, existia uma fila imensa de gente morrendo, porque não podia fazer endoscopia, tomografia, radiografia, ressonância, porque não tinha médico, porque não tinha exame. E o consórcio, que cadastrou todos os hospitais, prestadores de serviços da região, inclusive, por exemplo, o Hospital 22 de Outubro. Então, era muito comum ver gente simples, lá do, que estava há um ano esperando uma consulta e ser atendida num hospital 22 de Outubro, onde só as pessoas com convênio são atendidas. Foi isso que aconteceu. A juíza deixou bem claro, a juíza deixou bem claro que não houve dano nenhum ao horário, foi contratado por um preço justo. Acontece que o doutor Ari é um dos médicos mais renomados da cidade e, como outras dezenas de médicos, faz parte, é uma cooperativa que tem várias empresas que são ligadas a ela. Não existiu nome dele em lugar nenhum. Então, não existiu má fé de ninguém. O que teve foi uma vontade imensa, ainda tem, nossa, de resolver os problemas da saúde, que não são fáceis. A saúde de Mojimirim ainda está faltando muito, muita coisa. Mas nós encontramos a saúde de Mojimirim há dois anos atrás falida, na UTI, num estado caótico, e melhorou demais. Mas, atualmente, nós estamos reformando cinco BS, entregamos três. Então, a saúde não para de melhorar. Nós estamos contratando mais médicos, mais exames. Esse fato foi em primeira instância, ainda cabe recurso. Eu tenho certeza, tenho convicção plena. O tempo é o senhor da razão. E, em breve, o senhor vai me chamar aqui no programa para estar mostrando a outra sentença, anulando essa. Porque eu tenho certeza que o que nós fizemos foi com o intuito, com a intenção positiva de melhorar, de ajudar a melhorar a saúde de Mojimirim. Eu não posso falar para o doutor Ari, mas sei que ele é uma pessoa muito séria. E foi isso que aconteceu. Isso, na política, acontece muito. Lá atrás, já me caçaram por causa de um caso do Cafu, eu reverti de 7 a 0. Inventaram uma série de verdades durante a campanha. Aliás, eu vim aqui hoje, abrir o coração, num seguinte ponto, que foi essa cartinha que eu escrevi hoje a uma pessoa. Essa pessoa que o senhor está se referindo é o jornalista Mauro Adorno? É, é um jornalista. Mas nós estamos sofrendo a maior conspiração, a maior campanha difamatória que a política já sofreu em Mojimirim, na história de Mojimirim. Então, vir aqui, eu agradeço a oportunidade, e poder conversar, poder expor isso, para nós é uma grande oportunidade. Porque é uma indústria de fofoca aí na rua que encobre a verdade, encobre a gente de poder debater assuntos importantes, que é como vai a saúde de Mojimirim. Como é que está a questão da habitação em Mojimirim? Do emprego? Como é que está a questão da dengue? Quais ações nós vamos fazer para o ano que vem não ter dengue? Então, vários assuntos muito mais importantes que poderiam estar sendo debatidos, ficam em segundo plano, porque a oposição fica o tempo todo criando denúncia. O tempo todo criando denúncia, para eu não conseguir trabalhar. Então, o que eu peço, encarecidamente a todos? Deixa eu trabalhar, eu preciso trabalhar. Olha, nós precisamos fazer com que a cidade dê certo. Então, você aí que torce contra, muda o pensamento. Vamos começar a vibrar positivo, para que as coisas aconteçam da maneira que todo mundo espera. Todo mundo quer que a cidade dê certo, que a saúde melhore, que a qualidade de vida melhore na cidade. E é para isso que a gente está trabalhando. Agora, é difícil trabalhar com essa enxurrada de denúncia, de perseguição de alguns adversários, que estão loucos para sentar na minha cadeira. Então, fica o tempo todo conspirando, o tempo todo tentando derrubar a gente, para sentar na cadeira da gente. Espera a hora certa, participa da eleição, tenta ganhar. No tapetão não dá para ficar tirando da gente. No tapetão é um desrespeito à democracia, que escolheu colocar a gente aqui. E nós estamos trabalhando arduamente para fazer um trabalho sério. Bom, então, explicando, para que quem está nos acompanhando em casa possa entender, essa carta de renúncia que o prefeito escreveu no Facebook hoje é em resposta ao artigo publicado pelo jornalista Mauro Adorno, filho Maurinho Adorno, que foi publicado no jornal Impacto, edição de sábado. É uma resposta a esse artigo, né, prefeito? O que o senhor quis dizer exatamente com renunciar, então, naquela carta? Eu quis dizer que eu estava renunciando o papel de bom moço de só ouvir uma série de provocações e ficar quieto. E, às vezes, algumas pessoas ouvem só um lado da informação e julgam a gente sem ouvir os dois lados. Então, eu quis responder a carta de renúncia que ele pediu para mim. Eu estou renunciando, sim, à postura que eu estava de ficar quieto só trabalhando. Eu continuo trabalhando o dobro. Porque nessas épocas de crise, a gente tem que trabalhar o dobro. Tem que acordar mais cedo, ir para a rua, dormir mais tarde e tentar fazer o máximo possível que a gente pode. Então, a renúncia foi uma ironia com relação... Nós estamos renunciando agora ao ficar quieto. Nós vamos responder à altura não provocando, mas informando, esclarecendo. Porque ninguém comentava como estava o caos da saúde em Mojimirim, como nós pegamos, e os avanços. Ninguém comenta que nós colocamos o melhor sistema de ensino, um dos melhores do mundo, agora na rede pública. Quem tem filho em escola pública, nas escolas municipais, sabe o tanto de material que esse filho está levando para casa com professores treinados. Nós contratamos 600 professores. São 20 milhões por ano em professor, concursado. porque estava faltando professor. Se hoje alguém consegue uma vaga na creche mais rápido, porque antigamente tinha fila de meses, é porque nós contratamos gente para colocar na creche que antes não tinha. Reformamos, construímos, inauguramos novas creches. Então, ninguém vem comentar o que nós estamos fazendo. Construindo o BS, inaugurando coisa nova, trabalhando. E fica só nessas polêmicas. Mas está caçando o prefeito. E esse clima não atrapalha só a gente, a equipe, a prefeitura. Atrapalha a cidade. A gente estava discutindo a questão de fazer um novo distrito industrial. Parou a discussão na Câmara com os vereadores, que agora só ficam discutindo esse negócio de cassação que a gente vai reverter juridicamente. O Brasil tem um sistema judiciário que é justo. Nós podemos nos defender. Nesse caso, eu não pude. O juiz nem nos chamou lá no fórum para poder se defender, apresentar a prova, testemunha. Agora nós vamos ter uma outra oportunidade. Ainda bem que a Câmara abriu uma comissão para a gente poder se defender e mostrar a verdade dos fatos. O tempo vai dizer o tanto que nós estávamos certo e no caminho certo para corrigir a saúde de Mogi Mirim. Prefeito Gustavo Sturpe, falando aos amigos do Canal Aberto aqui pela SEC TV, ao vivo na nossa programação. Prefeito, vamos falar do Minha Casa Minha Vida. Eu li que são mais de 100 famílias que não foram encontradas. Como é que está essa situação? Olha, hoje cedo, 7 horas da manhã, eu fui na rádio, tinha 100 famílias. Nós acabamos de ligar agora, já foram 50. ainda tem 50 famílias que estão precisando ir lá para fazer o recadastro. É ali um espaço cidadão. Programa do GB você foi? Exatamente. Programa do Gelo do Bertrand. Isso. Nosso amigo GB, um abraço. Um abraço. Tinha 100 pessoas, por isso que é importante vir aqui hoje. Vamos falar de coisa boa, coisa positiva. Tem 300 residências que nós já vamos nos entregar aqui nesse pedido do quartier. Ainda está faltando 50 pessoas para ir lá. Reduziu o número então. Exatamente. E agora tem a fase 3 do Minha Casa Minha Vida que está saindo. Eu tive sexta-feira com o ministro Cassado, com o ministro das cidades, para conseguir ampliar a quantidade de casas, a nossa cota, vamos dizer, para a gente construir pelo menos mais 800 casas em Mojimirim. Então, isso que eu estou fazendo, sabe, a única maneira de enfrentar toda essa conspiração dos adversários para derrubar a gente é trabalhando. Para conseguir ficar com a consciência tranquila é trabalhando. eu fui para Brasília esses dias para correr atrás de Bérbara do Laranjeiras que ainda está parado lá. Vamos fazer o manifesto na internet para Dilma lá porque o governo parou. Foram uma das poucas cidades de Mojimirim que cumpriu todos os requisitos técnicos para conseguir o dinheiro do Laranjeiras. E só está faltando a liberação, só está faltando assinar o cheque, está tudo aprovado. Então, eu fui lá. Estive novamente na sexta-feira com o ministro que é o responsável dessa área para liberar e já falei do Minha Casa e Minha Vida. Então, trezentas já estão em fase de acabamento aqui nesse pedido corteiro. Faltam cinquenta famílias ainda porque os critérios técnicos acabam, as famílias não preenchem. Então, vai abrindo. Falta cinquenta, não foram localizadas ainda. Não foram localizadas. Nós conseguimos, o sistema conseguiu aprovar essas trezentas pessoas sem não ter sido localizado. Cinquenta apareceu lá hoje, graças a Deus. Falta cinquenta. Então, essas pessoas precisam ser notificadas. Exatamente. E o que nós estamos lutando hoje já foram, é que não encontram. O que nós estamos lutando agora é para aumentar a capacidade de construção de mais residências do Minha Casa e Minha Vida faixa 1. É esse tipo de coisa que eu quero vir no programa mais vezes para discutir. O que está faltando? Tem muita gente pagando aluguel aí a vida inteira, sofrendo, e nós queremos construir casa. Nós estamos correndo atrás disso. Então, é esse tipo de informação que a gente quer trazer aqui. Não picuinha, fofoca e conversa que depois não dá em nada e só atrapalha o clima da cidade. A gente, às vezes, por exemplo, investimentos que querem vir para Mogimirim começam a ficar inseguros, porque fica naquela de caça a prefeito. Então, parar com esse negócio. Se perder a eleição lá atrás nas urnas, espera um pouquinho. Espera a próxima. Não venha querer tirar no tapetão. É injusto isso, é injusto. Porque não está respeitando a democracia. Quer dizer, o prefeito acha, então, que está sendo vítima de uma perseguição. Desde a eleição, desde antes de pisar na prefeitura. Desde o caso do Cafu. Uma atrás da outra. Semanalmente, a gente perde 30%, 40% do tempo só dando resposta ao tanto de denúncia que fazem. Bom, prefeito, a gente está meio sem tempo, mas eu quero fazer um pedido para você antes da gente encerrar o programa. Como é que está o projeto de mobilidade urbana do centro de Mogimirim? Tem algum projeto? Tem o que ser feito? Porque transitar pelo centro de Mogimirim em determinados horários é difícil, hein? Vamos lá. Tem sim. Existem vários projetos, inclusive até de um mini terminal, mas que a gente está estudando ainda a questão viária. Porém, a Rua 15 já é uma realidade para a gente começar. O que nós fizemos? Uma enquete. Fizemos uma enquete, está dando 90% de aprovação plena. Aquela rua, uma mãe com carrinho ou uma senhora ou qualquer pessoa com dificuldade de locomoção temporária permanente não consegue circular na rua 15 de novembro. Nós vamos fazer uma espécie de calçadão, ainda dando a oportunidade que o carro transite, mas com uma calçada maior. Não vai ter o estacionamento, com uma calçada maior. Aí as pessoas falam, mas onde eu vou parar para comprar? No shopping, você passa no corredor do shopping com o carro? Não, você para no estacionamento e vai até a loja. Você passa a pé em frente à loja. Então, isso vai ser um respeito maior ao pedestre, um respeito maior à maioria da população que transita a pé para ir até as lojas. É um projeto que nós vamos começar já em 60 dias. Paralelo a isso, nós vamos inaugurar o Agiliza, que é uma espécie de poupa-tempo municipal. Nós vamos centralizar onde é atualmente o novo Pásco Municipal todos os serviços públicos. Então, o município não precisa ir em uma secretaria, pegar um ônibus para ir em um lugar para resolver um problema da saúde e ir em um outro prédio para resolver um problema que precisa dar árvore, precisa fazer um protocolo. Hoje, ele tem que pegar três, quatro ônibus e ir em vários lugares. A partir de agora, ele vai em um lugar só que vai chamar Agiliza, que vai ser um centro integrado de todos os serviços públicos para a população. Diminuindo a burocracia, facilita. Diminuindo a burocracia, diminuindo o custo. Porque hoje, a gente tem que alugar carro, contratar funcionário, é motorista, indo com processo para um lugar e para o outro. Então, tudo isso não é só a melhora na qualidade do atendimento para a população. É também redução de custo para o município para poder sobrar mais dinheiro para reformar o BS, para contratar médico, para contratar professor, para melhorar a educação. Muito bem. Prefeito Gustavo, estou falando aos amigos do Canal Aberto. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui. E volte, volte. As portas do Canal Aberto, como eu já te disse mais de uma vez, estão abertas. Vamos falar com o povo. As pessoas querem saber, prefeito, o que o prefeito está fazendo, o que tem que ser feito. É verdade. E contamos com você aqui. Muito obrigado. Estou aí disponível para os próximos convites e venho com o maior prazer. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Boa noite. Prefeito Gustavo, estou falando aos amigos do Canal Aberto, ao vivo aqui na nossa programação. Aí ele trouxe os principais pontos dessa questão, né? A carta de renúncia que hoje gerou uma grande polêmica na cidade e também o processo de cassação que está em andamento no qual o prefeito afirma ser vítima de uma perseguição política. E a gente está de olho e mantém você bem informado aqui na SEC TV.